Jovem executado com oito tiros no bairro Santa Bárbara, aqui em Franca. Na madrugada desta quarta-feira, nesse bairro na zona sul da cidade. Felipe Henrique Ferreira Santos foi atingido por disparos de arma de fogo e segundo a polícia militar, ao menos oito tiros o atingiram. O crime aconteceu na rua João Ribeiro da Silva. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, chegou a ser acionado, mas o jovem já estava morto. Após o crime, o autor fugiu. A polícia militar chegou a fazer buscas pela região, mas ninguém foi preso. O local foi isolado para o trabalho da perícia e o crime já está sendo investigado pela Polícia Civil de Franca. E conforme as notícias forem sendo atualizadas, nós teremos mais informações sobre o caso nas edições do JR23.